Tudo bem? Qual o seu nome? Tiago. Jean? Tiago. Tiago. De Tiago de que Tiago? Tiago Lopes. Lopes. Que idade você tem? Dezoito. Dezoito. Quando baixou para dezoito, Tiago? Você gostou assim? Sim, gostei muito. Eu estava à espera da vacina aqui na nossa cidade. E por que você acha que jovens na sua idade devem se interessar por essa vacina, Tiago? É a questão de a gente mais jovem andar muito, se locomover muito, para fazer alguma coisa, comprar coisa de casa, alguma coisa assim do tipo. Então é importante estar vacinado? Sim, é importante. E proteger também quem fica em casa, né Tiago? Exatamente. Avós, mães, tios mais velhos. Proteger essas pessoas. Gustavo de que, Gustavo? Da Silva. Da Silva. Dezenove anos. Essa história de baixar para dezoito anos ou mais foi boa? Foi, foi boa. Por que Tiago? Porque eu já estava pensando, já disse, queria me imunizar, estava com isso. Você queria? Queria. Por que esse teu interesse? Me fala. É porque eu estava lá em casa também, né? Com o pessoal lá, a gente tinha que se proteger. Aquele jovem que gosta da festa, que gosta de, sabe, dos bares, ele precisa se conscientizar que é importante vir se vacinado, na tua opinião? Sim. Por que? Porque eu acho que dá mais uma esperança, uma boa idade. É isso. Stephanie Lelys. Lelys. Quantos anos você tem? Dezoito. Dezoito. Foi boa essa história de baixar para dezoito, para poder vacinar? Maravilhosa. Por que, Stephanie? Porque os jovens têm mais esperança, né? Para trabalhar, dar oportunidade, salvar essa doença aí. Já está falando por tudo. E todo mundo vacinado é melhor, você acha? É um pouco melhor. Vale. 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 Vindo agora a Natasha Ferreira. Natasha, mais jovens, cada vez mais, vindo para cá se vacinar. Isso é importante para a cidade? Sim, é muito importante, porque eles pensam que o vírus só atacam as pessoas mais velhas. Mas conforme os dias estão se passando, a evolução deles está sendo maior. E com isso também está acontecendo, formando esse vírus nos jovens também. O importante é que todos venham. É, o importante é que todos se vacinem. Porque a única forma da gente combater esse vírus é se vacinando. E eu me sinto muito privilegiada de ter conseguido. São mais a primeira dose dessa vacina. Porque quantas e quantas pessoas não tiveram a minha oportunidade.